Olá, aqui é Douglas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Neste vídeo nós vamos explorar uma das regiões de Londres fora dos tradicionais roteiros turísticos, mas que precisam ser percorridas por quem quer conhecer Londres de verdade. Dessa vez, nosso destino é Urskos, um nome meio difícil de pronunciar. Situado a oeste do centro, Urskos é um distrito de Kensington. Ur significa duque e esta é a origem do nome desta região, pois no passado as terras pertenceram a uma família nobre, os duques de Oxford. De lá pra cá tudo mudou e Urskos é agora uma região de classe média, animada, com comércio variado, belas residências e onde estão as sedes de instituições centenárias. Urskos já serviu de locação a vários filmes, entre os quais Extinto Selvagem com Sheryl Stone, o italiano Fumo de Londra com Alberto Sordi e a comédia de horror Um Lubisomem Americana em Londres. Além de vídeos musicais, como um gravado por Dave Bowie, DJ, onde ele caminha pelas ruas do bairro. Aqui também já morou muita gente famosa, músicos, poetas e políticos, entre os quais a escritora Agatha Christie, o cineasta Alfred Hitchcock e a princesa Diana, antes de ela casar com o rei Charles. Então, vamos percorrer algumas ruas desse incrível bairro de nome difícil de pronunciar. Urskos, vem comigo! 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 Ursk, 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 vem comigo! Tchau, tchau. 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 Tchau.